Rapaz, contar uma história pra vocês de um fazendeiro, o fazendeiro precisava de um peão, arrumou um peão pra trabalhar na fazenda dele, chegou lá, o peão e tal, e o peão tinha uma mulher bonita, rapaz, no dia da mudança lá, mudando lá, o dono da fazenda tava lá e essa mulher desceu e deu uma risadinha pra mulher e tal, e a mulher bonita, só que o caseiro lá, o peão lá só andava armado, andava trinta e oito do lado e a facona peixeirona do outro assim, que esse peãozão mesmo assim, matutão mesmo, e o patrão falou, esse é bom, esse peão é bom, só que tinha mulher bonita né, aí bom, aí um dia, passou um dia lá e ele foi lá na, lá na casa do caseiro né, peão, chegou lá, bateu o palmo, opa, e a mulher lá de dentro, opa, vamos piar, e ele não, não, vamos piar, tomar um café, e ele não, opa, eu vou tomar um café, o fulano tá aí, não, tá não, opa, na hora, é agora, desceu né, aí chegou lá assim, sentou na cadeirinha lá e puxou e sentou e papo vem, papo vai, com a mulher e eles, não, mas, é, senhora é gente boa demais, gostei demais de você, da senhora mesmo, eu gostei demais, ela, não, eu também gostei muito do senhor, né, o senhor parece que é uma pessoa muito boa, né, ele, não, eu sou mesmo, sou mesmo, e aí ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vou falar um tempo pra senhora, a senhora é bonita e eu gostei demais da senhora e, né, só que como que é que o senhor comenta com o marido, a senhora, não, ele é bravo demais e anda só armado, perigoso, vou comentar um negócio com a senhora, a senhora é bonita demais, e ela, não, obrigado, né, não, mas eu queria um negócio, a senhora, a senhora, né, e tal, assim, deu uma cantada na mulher, né, aí ela pegou e falou assim, ó, aí eu te dou, né, eu dou pra você, mas eu tenho que pedir pro meu marido primeiro, né, eu vou pedir pra ele, aí se ele deixar, eu te dou, porque é dele, aí ele falou, não, não preciso de pedir não, não, você não vai conversar isso com ele, não, não, eu posso pedir pra ele, eu posso, se quiser eu peço, não, não preciso não, falou, não, eu vou pedir pra ele, aí ela pegou e gritou, ele, bem, bem, e ele tava capinando lá no quintal, rapaz, e o homem lá respondeu, oi, e ele falou, não, mulher, pelo amor de Deus, mulher, não, e aí ele tava de cavalo e tinha amarrado o cavalo lá no toco, rapaz, e esse homem saiu correndo, tropeçando, e esqueceu de desamarrar esse cavalo, montou nele até piada, rapaz, rapaz do céu, meu trem foi, passou assim, o homem veio de lá, pra cá, ele foi bem, ele foi bem, e o homem doido, metendo na espora no cavalo, o cavalo chega a peidar, rapaz, rapaz, que situação difícil dessa, rapaz, e foi verdade a história, rapaz, foi verdade, foi aqui pertinho aqui, ó, foi aqui pertinho que aconteceu isso, até hoje tem a caatinga lá, até hoje tá pedindo lá, no lugar onde o cavalo tá amarrado.